Libra Bem vindo ao seu horóscopo diário. Não tem sentido lutar contra as mudanças que são indispensáveis. Tudo está indo bem. Não lute contra a sua vontade de respirar ar fresco. Você vai ganhar em termos de equilíbrio, tom muscular e uma melhor aparência. Humor. Alguém que você conhece vai lhe dar um apoio inestimável. É hora de continuar de onde parou em seus planos mais importantes. Amor. As oportunidades estão ao seu alcance. Seja flexível e tolerante para usar as probabilidades em seu favor. Dinheiro. Você vai achar difícil ser justo em seus julgamentos. Tente não ser muito radical. Você será feliz depois. Trabalho. Não se desanime pela personalidade de algumas pessoas fortes neste domingo. Você tem seus pontos fortes também. Tenha um bom dia Libra. Até amanhã.